Já gostei muito, hoje nem consigo olhar na cara Chegada nojo, você com atitude de safada Me apaixonei por uma malandra Só me chateou tirando onda Quem nasceu danada, assim sempre será Você vai ser uma que eu vou pegar e depois largar Quem nasceu danada, assim sempre será Você vai ser uma que eu vou pegar e depois largar Vou pegar e depois largar Quem nasceu danada, assim sempre será Você vai ser uma que eu vou pegar e depois largar Quem nasceu danada, assim sempre será Você vai ser uma que eu vou pegar e depois largar Quem nasceu danada, assim sempre será Você vai ser uma que eu vou pegar e depois largar Vou pegar e depois largar Você vai ser uma que eu vou pegar e depois largar Abertura